Olá gente, então estou aqui para gravar o vídeo da My Dream Box, que se não estou enganada será a 7ª edição. Estou a olhar aqui para baixo porque eu tenho o computador aqui no colo, porque não veio flyer dentro da caixa, mas eles desta vez enviaram para o e-mail, que me deixou contente. A caixa veio assim, igual aos outros meses, e por dentro ela vem assim. Eu vou pôr a caixa aqui, aliás, eu vou tirar os produtos aqui para cima do computador, porque se não fica difícil para mim segurar o computador, a caixa e tudo mais. Eu vou começar por ler o que diz aqui no flyer, que diz, Ah, outra coisa, esta caixinha era com produtos da Bella Pierre novamente. Não me importa ser uma marca repetente, porque se não for assim eu não vou comprar nada da marca, portanto não me importa que tenha sido uma marca repetida. Ora, então o que diz no flyer é, Sombras Minerais, uma experiência 7 em 1, saudável, natural e colorida, fácil de aplicar, é cada vez mais a opção de maquilhagem das mulheres e dos profissionais de maquilhagem em todo o mundo. Cada utilizador consegue criar a sua maquilhagem ideal, única e personalizada, seguindo as tendências da estação. Com uma só sombra consegue diversificar a sua aplicação em diferentes fases do seu look. As nossas dicas. A sugestão deles é que vocês misturem estas sombras minerais em pó deles, tipo, num verniz incolor, num gloss incolor, usadas como sombras. Eles pretendem mostrar a versatilidade das sombras deles. Eu vou ler o que diz aqui e depois já mostro o que veio. Então, eles dizem aqui as nossas dicas. 1. Sombra em pó mineral. Para uma sombra cremosa, use um pincel úmido em água e aplique com um pouco de pó da sombra. 2. Verniz personalizado. Sombra mineral mais verniz incolor. 3. Lábios hidratados e coloridos. Sombra mineral mais gloss incolor ou balsamo incolor. Pestanas. Sombra mineral mais uma máscara incolor. Realça o seu olhar com o tom mais trendy. Madeixas. Sombra mineral mais laca. Look bronzeado. Sombra mineral mais leção favorita ou protetor solar. Eyeliner. Sombra mineral mais pincel umedecido. Isto é então para mostrar a versatilidade das sombras. Depois diz All About Lips. A gama de produtos Bella Pierre para lábios é composta por batons minerais, glosses, coloridos e lápis delineadores. Ainda dispomos de produtos primários que servem de apoio ao engenho de produzir as tonalidades personalizadas que caracterizam a maquilhagem Bella Pierre. Os batons minerais Bella Pierre primam por serem livres de ingredientes nocivos ao organismo como lanolina, ossicloreto de bismuto ou parabenos. A sua fórmula suave e sedosa proporciona longa duração, hidratação, nutrição e cor aos seus lábios. A presença de dióxido de titânio na sua constituição fornece uma proteção solar natural. No caso dos glosses Bella Pierre, os seus constituintes naturais são infundidos com palmitoil, algo assim, ou oligopeptide, um ingrediente natural que tem o potencial de melhorar a produção de colagênio e ácido hialurónico, provoca o aumento do tecido labial, criando o efeito plumping, que também ajuda a minimizar as linhas finas ao redor dos lábios. Os lápis delineadores de lábios são compostos por pigmentos sempre sendo puros, cheiras naturais, tais como jojoba, cártamo e vitamina E, proporcionando uma utilização à prova de água sem quaisquer preocupações de reaplicação após a refeição. E depois, vem aqui a falar sobre um voucher, que a caixinha trazia um voucher destes, que é 50% desconto no workshop de automaquilhagem ou menos 15% em compras online. E sobre o vale eles dizem, cursos automaquilhagem Bella Pierre realizam-se ao longo do ano sempre com um mínimo de 10 participantes, limitado às vagas existentes. Datas e cursos sujeitos à alteração. As mulheres adoram cor, mas preferem que a sua maquilhagem pareça natural. Trabalhamos com os melhores profissionais para que todas as mulheres saibam maquilhar-se em casa, obtendo o maior partido da maquilhagem mineral. No workshop de automaquilhagem ensinamos truques e dicas para que no dia a dia se maquilhe em casa com enorme perícia. Vai ver que afinal é fácil. Começamos por explicar porque é que é mesmo importante conhecermos e confiarmos nos produtos que usamos. E a partir daí ensinamos a limpar e hidratar a pele. De seguida passamos à maquilhagem 100% mineral, a fase mais interessante. Cada participante faz a sua maquilhagem com os produtos Bella Pierre para ficar mesmo segura de todos os passos. Depois vem aqui os locais, o número do telefone e o e-mail e o preço do workshop, que é o preço normal é 60€ por participante. O coach quando fica por 30€ e é só isso que vem aqui. Então, eu vou pegar agora no computador e coloco aqui. E sobre aquela primeira parte que eu vos li, vem duas sombras e um verniz incolor e também um gloss incolor. O verniz é assim. Ele não tem nome nem nada do género. Ele traz 14ml. E eles mandaram o verniz e também o gloss incolor, que vem assim nesta, o gloss vem assim nesta embalagem aqui, que é muito bonita. E este é o, também não tem nome. Ah, é o Clear Lip Gloss. Com a intenção de nós pegarmos nas sombras minerais deles e misturarmos... Onde há aqui um cabelo meu? E misturarmos no gloss, no verniz, para fazermos diferentes efeitos, como eles sugerem ali, que dá para usar como eyeliner nas pestanas do cabelo, enfim. E de imensas formas. O verniz, vou já pôr aqui, que é para não cair. O gloss é o Clear e traz... Não sei quantos ml. Vamos ver. Ah, traz 9 ml. Eu ainda não gosto disso, que é... Hum, ele tem cheiro de 5. Se for igual ao outro que veio, vou gostar bastante, porque eu gosto bastante do outro gloss da Bela Pierre que tinha vindo. Depois das sombras vieram a SPR65, que é a Tropic. Que é assim, esta cor. É uma cor assim, um verde... Algo assim. E depois a outra é a SP087 Reddish. Que é um rosa. Depois vieram dois produtinhos de lábios. Aliás, mais dois. Que foi o Lip Liner. Este é na cor Truly Red. E se eu não estou em erro, já não tenho a certeza, mas nós pudemos escolher as cores do Lip Liner e do batom. E eu escolhi vermelho. O Lip Liner vem assim, nesta caixinha. E depois ele é assim. Ele é o número 04. É o Truly Red. E ele traz 1.8 gramas. E a cor dele é assim. E depois veio ainda um batom. Que é o Lip Stick na cor Ruby. Que vem assim nesta embalagem. Ele traz 3.5 gramas. Por acaso, achei a embalagem dos batons da Bela Pierre muito bonita. Depois vem aqui com a indicação da cor no rabiosque. E o batom é um vermelho bem, bem vivo. Ele tem assim um cheio meio adocicado. Mas não é nada de too much. E foi só. Foram os produtinhos que vieram nesta sétima edição da My Dream Box. Eu gostei. Não me importei nada que tivesse sido repetido. Porque eu gostei de... É certo que eu ainda não experimentei todos os produtos da Bela Pierre que recebi. Mas, por exemplo, o gloss. Eu estou fã daquele gloss. Portanto, não me importa nada que tenha repetido a marca. E depois aí, no fim, eu deixo as contas. Como eu costumo fazer sempre. Se eu achar os preços dos produtos todos. Mas à partida devo achar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado muito confuso. Qualquer coisa, já sabem. É só deixar aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever. Comentar, avaliar. Visitar o blog e o Facebook. E estou com comicha ao meu nariz. Portanto, relevem. E é isso. Beijinhos. Tchau.